Quando a gente fala de Mega Drive, a gente está falando do canal do U Colecionador E com exclusividade aqui, eu mostro para vocês o mais novo jogo de Mega Drive Que será lançado em muito em breve Claro, esse aqui é mais um vídeo exclusivo da... A cara! A série! A cast do U Colecionador! É terra! É terra! Minus uma! Colecionador, fala para nós que jogo que é esse aqui, borracha? Bom, emoções fortes podemos sentir aqui e a gente já vai descobrir Olha o nível de detalhe do jogo Já começa por aí que não é qualquer jogo que tem esse nível de detalhe Com a chuva e tudo mais, ó E o legal que tem uma narra... Caralho, borracha! Você viu isso, cadeira? O jogo tem uma proposta boa, rapaz Se é que vocês me entendem, ó Eles estão, cadeira Isso é maluco, mano E detalhe, hein? O jogo, ele tem voz O jogo, mano, o jogo é cantado, pá Ele é narrado Olha que legal, mano E é um jogo novo na praça, hein? Mano, 2023 promete, mano E outra, uma coisa que eu falo assim, mano É que não lança nada pra Super Nintendo, né, cadeira? Nossa, mano Você vê que o nível de acabamento do jogo, mano Só do jogo Ele ter... Ele ter dublagem, mano Mano, é jogo de Mega Drive com dublagem Olha que bagulho louco, mano O jogo foi infectado e, depois de alguns dias de quarentena, o infectado, mostrou a força super humana e a rage incontrolável Depois, eles começaram a mutar Cara, é joguinho indie que mutaram? Street ou Mega Drive mesmo? Ó Eles escaparam e mataram ou contaminaram todo mundo Você é maluco, pai Pensa não, mano Um jogo que não prometeu, hein? Ó Ele é bom, sabe o que? Esse vídeo é um rage aqui Da hora, da hora Só pela dublagem, mano Eu já gostei, mano Ó Você viu isso, mano? De novo, mano Mas tem potencial esse jogo, né, pai? Põe potencial no comentário, mano Você é maluco, pai Ó Tá prometendo Vamos ver a gameplay Ó, personagem principal Da hora Show de bola Que demais Você é maluco Os vídeos da série Hackers do Colecionador não param Você é doido, filho, mano Show de bola Tem mais ainda, apresentação? Live on Earth É, caramba Vida na Terra, tá? Então a gente vem aqui em opções Vem aqui, tem controle Games, modos O que a gente tem aqui? Normal, Waze, Hard, Arcade E Heroic, né? Beleza Vamos deixar no Waze mesmo, né? Que a gente vai só apresentar mesmo Deixa no Waze aqui Tudo certinho Menu bem simples Tem que continuar E novo game Vamos dar novo game, né? Apertamos aqui Start Ó, que da hora, mano Começa chovendo Caramba, ela é de verdade, cadeira Ó, dá pra subir aqui Ah, embaixo aqui, ó X, Y, Z X, Y, Z X, Y, Z Troca os Power Up Aqui da tela Beleza? Então aqui atira Pode segurar o A Que ele atira O B pula E o C Dá esse rolezinho O botão Mode Como sempre Não funciona pra nada Né? Importante Que tá saindo pra Mega E pra Super Não tá saindo nada Ah, dá uma tristeza Né, pai Eita Saiu só o filme do Mario Bros Confia Você é maluco O jogo é bom, hein, mano Pula duas vezes? Não Ah, lembra um pouquinho Sabe o que? Shadow Dance, né? Lembra um pouquinho Revenge of Shinobi Show de bola Atira na diagonal Mas ela não atira Na diagonal pra baixo Nem vi esse maluco aqui, mano Ah, da hora Tem a barra de sangue Eita peste, mano Se pega no olho É um abraço, ó Vamos correndo aqui Aí vai matando os inimigos Aqui, ó Da hora Carinha atira Receba Aqui eu peguei um negocinho Eu não vi o que que é Acho que é barra de vida Ó, que da hora, mano Que demais Isso é maluco, pai O jogo é bom, hein, mano O jogo é bom Os gráficos do Da personagem principal É simples É, mas de perto O negócio é verdadeiro Já vale um like, né? Você é maluco, mano Olha que da hora 43 de vida Ah, 63 Esse negocinho que eu peguei aí É a vida Da hora Show de bola Pegando mais vida aqui Dá pra ir correndo? Não tem muito obstáculo? Não tem obstáculo, não Olha que cenário louco, mano Lembra um pouco Do Street of Rage Não lembra, não? Ô, rapaz Eu pensei que dava pra passar aqui O rolê Mas não dá não Passar não Vamos ver aqui, ó Beleza Vamos rolê Enfia Ó, passamos por cima Mano, bem em cima Mano, olha a riqueza de detalhe, mano Bom, peço pra você que é novo Se inscrever no canal Deixar seu like Que eu vou finalizar essa tela aqui Claro, é só se você quiser O canal do colecionador Tá com 36 mil inscritos Rumo aos 40, pai Então, já compartilha Pra fortalecer nosso canal aqui, ó E aí, ó A gente joga aqui mais uma vez Da hora Se você ficar parado Sai do emulador Ela sai correndo, pai É, mano Você joga, você joga Da hora Pula aqui Ah, os outros tiram aqui, ó Ah, agora ela pegou Uma metralhadora, ó Tá vendo? Da hora Olha que da hora A outra tem aqui, ó Metralhadora Pulou Deixa eu ver Da hora Olha que legal, mano Muito, muito bom Muito bem bolado, mano Muito bem bolado Ô, rapaz, ó 3% de sangue Legal Ah, aqui, ó Olha o outro tiro Ah, pegamos o outro tiro, mano Esse é o tiro verdadeiro, ó O tiro do 21 Climb aqui, ó Pulou Da hora Da hora Tem uma pegada tipo de Shadow Dance aqui agora, né, mano Só que dinâmico, né Com arma, né Ah, mano Para Pode morrer, não Ah, tem mais um tiro aqui, ó Que legal Essa parte aqui é de baixo Ah, esse tiro é como se fosse uma bomba caindo Olha que demais Bom, sai do problema, né Que da hora, né Mano, show Joguinho legal, hein, mano O que vocês estão achando? O jogo é bom sim ou com certeza? Põe no comentário Ah, caiu aqui, ó Caralho Ah, explodiu todo mundo Caralho Agora tem um par de boneca aqui, mano Ah, mano Pegou aqui a chá da lua aqui, ó Saiu correndo a mil Final Da hora, mano O jogo é muito bonito, cara Isso aqui é uma proposta muito boa Para 2023 Esperamos que os caras Terminem esse jogo aqui Porque, mano Cê é doido, velho Tá muito bom Muito bom Olha o mestrão Final Cê é maluco, pai Ó Chegamos no mestrão Final Ué O que que tá me matando ali, pai? Ah, olha só Olha, passamos, pai Passamos Põe no comentário Final Nossa, velho Cê é maluco Ainda tem mais cutscene dessa mina, mano Mano, tem uns borracha Que vai comprar esse jogo Só por causa dessa mina, pai Cê é maluco, velho Colecionador Onde que eu consigo baixar esse jogo? Bom, onde cê consegue baixar? Eu não sei Mas que tem mais informações Sobre ele no Discord O colecionador E o link tá na descrição Você acessa lá Inclusive tem uma pancada de hacks Né? Da série Hackers Do colecionador por lá Tá? Esse aqui é um jogo novo Um jogo independente Que tem uma proposta muito alta Diga-se Boa de passagem, né? Que demais! Bom, e aí? Você gostou do jogo? Então deixa a sua opinião No comentário Que eu quero saber O jogo é bom? Sim ou com certeza? Conta pra nós Se você assistiu Esse vídeo Até o final Põe preciosidade No comentário Vamos ver por aqui Um forte abraço Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela, pai Que demais! Que demais!